E aí galera do YouTube, é a Kanox Brothers na área e eu sou o Michael. Bom galera, hoje a gente aqui vai trazer uma coisa muito legal. Vamos trazer a continuação da nossa série de Rockman e vamos partir para a Fortaleza Sigma. A Fortaleza Sigma na verdade é parecida com a Fortaleza do Dr. Willy. Consiste em você enfrentar os bosses, os bosses que você já enfrentou e conforme vai passando o tempo vai tendo outras coisas ali e no final matando o chefão no final. A única diferença aqui do Dr. Willy é o Sigma e o Sigma ele é um pouco mais forte até então, creio eu. Se bem que o Dr. Willy é chato pra caramba também naquela navezinha que voa pra um lado e pro outro, mas enfim, bora lá galera. Vamos pegar a tela, eu vou salvar aqui, não, primeiro vamos ver a historinha, depois eu salvo. Bom, vamos dividir, eu vou primeiro e então poderá entrar, enquanto mantenho eles ocupados, ok? Beleza cara. Legal, eu não sei pra onde que vai ter isso, porque na verdade a gente não vai mudar nada né cara. Vou pegar e utilizar isso aqui, olha só esse poder aqui, muito masculino. Mamãe, eu tenho um poder masculino. É um tornadinho que eu ganhei da águia, cara. Olha isso, olha que cara chato isso aqui. Olha isso, daqui é chato pra caramba. Enfim, agora a gente vai pegar e vamos ter que ir com mais calma, que isso aqui é mais calma e prudência. Esse aqui é o lugar onde, ó, é bem calma e prudência. Vou até salvar aqui nessa coisa aqui que eu não confio, cara. O que que eu falei? O que que eu falei? É, tinha que morrer. Vamos dar um loadão. Um loadão. Não, cara. O que que eu tô fazendo, cara? Parece que tá falhando o botão. Caraca, velho. Eu morri cinco meses seguindo aqui, cara. Seis. Velho. Pode até aparecer, eu não tô fazendo de propósito, cara. Aqui, ó. Não tá funcionando. Aqui, ó. Aí, ó. Vamos utilizar desse jeito. Ai, não. Ai, meu Deus. E eu que dizia que o radu... Essa parte aqui, na verdade, do jogo inteiro, cara. É a parte mais chata que tem. Tem que ir pulando, cara. E eu gosto de fazer desse jeito aqui. Que assim pula mais rápido. Senão eu teria que pegar e dar toda a volta naquelas... Aquelas... Naqueles trampolim toscos lá. E eu não gostaria da volta naquelas navezinhas chatas. Então, enfim. Uh, nossa. Que nervosa. Calma, meu velho. Calma, meu velho. Que nervosa. Eu acho que se eu pegasse e fizesse isso daqui, cara. Ah, não. Esse aqui eu tenho que usar pra matar o vilho. Vamos deixar aqui. Vamos matar assim mesmo. Enfim. Já que a parte mais chata passou, já. Depois de eu ter morrido seis vezes na parte mais chata. Aí, ó. Esse foguinho aqui não vai me ser útil. Mas bem que agora eu acho que é o pinguim, né? Aí, ó. O vile. O vile. Veio. O vilho. Vile. Enfim. Saia daqui, X. Eu cuido dele. Agora deu... Agora o pinguim vai ficar doido. Eu que não vou perder essa briga, né, cara. Eu vou atrás, né, cara. Eu vou atrás. Deixa eu ver o que que vai ter aqui. Se bem que eu acho que aqui é o vile mesmo. Ó. Opa, pancada. Uh! Vamos pegar. Tu, tu, pá, pá. Soque, chute, pontapés. Vamos ver o que que eu vou fazer aqui. Enfim. Ali, ó. Aprendeu, cara. Mas é um coelho, cara. Mas é que burro tá do sério pro cara, né? Enfim. X. Faça o que eu falar ou ele morre. Ah, tá, né? Não se preocupe, X. Vai em frente e destrua ele. Ah, vai destruir o quê? Nem sonho. X vai poder me derrotar. É verdade, cara. Tu com aquela tua armadura bonitona ali, com duas tetonas. É massa, cara. Enfim. Armadura. Minha armadura é muito melhor que suas armas pré-históricas. Uou. Tá, vai. Então me bate. Pode bater. Bate, caralho. Vamos. Bate mais forte, cara. Bata. 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 Vamos. Bata. 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 Aí. Prontinho. Enfim. Como sempre, né, cara? A gente não tem opção. Ali, ó. Ó, agora ele tá fazendo uma coisa. Ó, o Zero. Grande Zero. Talvez. Mas ainda não perdi. Ele vai pegar e vai se suicidar. Ó, Zero. Não. Não faça isso. Zero. Vou ser muito bobo, Zero. Deixa eu pegar aqui a magia que eu vou usar pra matar ele. O Running Child. Aqui. Aí, ó. Então, beleza. É isso aqui, ó. Grande. Mas que coisa idiota. Não pode me derrotar tão fácil. Enfim. Agora a gente surre. E, X. É somente eu e você agora. É somente eu e você agora. Só que faltou o acento, né? Uou. Que forte. Viu? Mas que... Da onde veio o tamanho e a energia assim? Realmente não importa. Quanto a energia você absorve. Você continua muito fracoto. Prepare-se para morrer, X. Uou. Então tá, né, cara? Isso aqui é facinho, bem na verdade, cara. Muito forte, cara. Muito forte. Enfim, cara. O Running Child era bastante aqui a magia da toperita. Então, foi uma coisa bem simples. Na verdade, a gente mataram ali. Agora vai ter continuação. Não é... Por esse não é o problema. Olha, o Zerling. Que bonitinho tá deitado ali. Ó. Sangue, cara. Mas como sangue, velho? Isso não existe sangue, cara. Ele é um robô, cara. Isso não tem lógica, cara. Ele é um robô, velho. X. Eu estou muito danificado. Ó. Pode crer. Ó. O autorreparo não dá conta. Ah. A energia está no fim. Você é mais poderoso do que pensei. Ah. Mas claro. Talvez você possa ganhar. Mas claro, cara. Nós ganharemos, cara. Ah. Levanta aí. Vai. Vai de choradeira. Ai, morreu Zero. Ai, Zero, Zero. Vamos lá. Chega. Chega de chorar. Bora lá. O que eu vou fazer? Aqui. Aqui eu vou pegar a minha... Cadê? 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 Aqui. Vamos utilizar isso aqui que vai ser mais útil. Mas que massa, cara. Aquelas molas de antigamente, ó. Não sei se você se lembra. Ah. Não sei se você se lembra. Essas molas aqui, na verdade, são da... Ai, ó. Caramba, velho. Meu Deus. Ai, não, cara. Tem que ir agora. Caraca. Eu... Aí, ó. Ainda bem que eu consegui um pouco de vida, cara. Senão não ia dar pra nós ganhar da... Aranha. Deixa eu ver. Eu tô com quanto de... Ah, se bem que aqui não é aranha ainda, eu acho. Deixa eu ver. Acho que aqui é o... É o pinguim, cara. Deixa eu pegar o foguete. Deixa eu pegar o foguete. Aqui não é aranha ainda. Eu sempre esqueço, cara. Enfim, vamos ver aqui, ó. Agora a gente vai começar a liberar os... Ah, não. Aqui é o bagulho do... Do... É o Kauanger, cara. Então aqui a gente vai começar a enfrentar os mestres. Enfim, ele fica invisível. Pouco importa, cara. Porque isso aqui persegue, né, cara? Muito básico. E a gente derrubou mais um. Eu acho que se eu não me engano, diferentemente dos outros Mega Man X que vai ter. Esse daqui, ó. Geralmente os Mega Man X é pra tu enfrentar os bosses. É tudo numa fase só. Nesse não. Nesse é... Olha, pera. Ah, caraca. Deixa eu até ficar aqui pra dar uma farmada vida. Tô precisando vida mesmo. Aí, ó. Pronto. Farmei vida. Aí, ó. Prontinho. Aí, ó. Pronto. Agora eu tô na vida. Agora eu estou no... Agora nós estamos no boss de verdade. Deixa eu ver. Se eu não me engano, eu vou ter que usar o gelo. O gelo pra matar ele. Isso... Esse boss aqui é um pouco diferente, galera. Que ele é o seguinte. Ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é uma aranha. Ele vai seguir... Ah, meu Deus. Logo peguei as torres. Aqui. Vamos fazer o seguinte. Então eu vou ter que usar o gelo ou o buster pra matar ele. Só que o ruim é que ele deve ser quando ele solta aquelas aranhinhas, cara. Ó. Aqui, ó. E ele vai seguir aonde que tem os negócios. Daí quando eu bater... Ah, já errei. Enfim. Vocês entenderam. Na verdade, vocês não devem ter entendido nada. Aí, ó. E tira o bom que tira bastante aqui, por menos. Aqui, ó. Ele vai vir provavelmente aqui. Aí, ó. Enfim, não tem muito o que fazer, cara. Eu ia ter que dar o dash aqui pra desviar. E só torcer, cara. Ó, aqui, ó. Provavelmente ele vai vir onde eu tô. Aí, ó. Então a gente vai dar um dash na última hora. É basicamente isso, o buster. E depois vai dando o gelo. Eu te aconselho o gelo. O gelo bate a mesma coisa que o blaster. A única diferença é que o gelo... Ele não precisa carregar e o blaster precisa carregar. Ih. Ali. Ah, caraca. Aqui, ó. Vamos ficar aqui e depois vamos dar o blaster. Aí, ó. Prontinho. Agora ele vai ficando cada vez mais rápido. Mas, enfim. Não vai ter nada. Eu fiz rapidinho. E depois... Ah, detalhe aqui, ó. Onde tem... Ai, socorro. Me solte. Me solte, caralho. Ele... Onde ele botar o... O coisa verde é que é onde ele vai possivelmente ir. Aí, você vai começar a apanhar, cara. Também essas... Cobre é muito chato, cara. Ali, ó. Mais duas pancadas que eu dou de gelo. Eu derrubo ele. E isso eu conseguir acertar, né? Porque tá difícil. Enfim. Vamos ver aqui. Aí, ó. Prontinho. Até achei que fosse ser mais difícil. Mas não foi. Que bom. Então, assim, facilita nosso episódio bacana de Rockman X. A gente derrubando a primeira fase Sigma. Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada quanto tempo foi. É, galera. Foi mais ou menos uns 10 a 12 minutos. Então, acho que dá pra finalizar por aqui. Pra não ficar um episódio muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Esta foi a primeira fase Sigma. Junto com esta, temos mais três fases. E eu vou tentar fazer duas numa. E depois, aí, deixar a última pra... Pro final. Fazemos assim daí. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe minhas cagadas. Desculpe minhas brincadeiras. Desculpe minha falta de graça. E obrigado por ter assistido até aqui. Se você tá assistindo, é claro. Você não tá bem. Tu não tá assistindo. Não vai adiantar eu te agradecer. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. E, se possível, aquele favorito. Aquele gostei. Aquele like. Essas coisas que ajudam bastante. Então, acho que por hoje é só. Até quinta que vem. Que Deus abençoe vocês. E falou. Que Deus abençoe vocês. 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 Obrigado.